E hoje eu tô recebendo aqui no Mundial e você, a Cristiane Natale. Vamos falar de uma estreia? Bem-vinda, Cristiane. Bem-vinda, eu que agradeço por estar aqui. Muito bom, eu tenho um prazer em ter você aqui porque a gente vai falar de um espetáculo e você que tem um trabalho extenso na área de teatro espírita, de teatro de adaptação, a gente vai falar de uma estreia que acontece na próxima semana que é O Homem Mais Inteligente da História, que é um texto baseado no livro de Augusto Cury. Exatamente. Vamos falar sobre isso, a Cristiane, você é atriz, diretora e fez a adaptação dessa peça. Exatamente. Você leu esse livro quantas vezes, minha amiga? Duas. Uma, primeiro a gente tem que ler com os olhos de leitor mesmo. E aí numa segunda leitura, ler já fazendo as marcações do que se pode ou não formar um espetáculo. Porque o livro acaba sendo tão extenso. No espetáculo nós temos uma, duas olhos. E ele aborda vários temas dentro do livro. E, assim, são temas, alguns que estão também presentes no Vendedor de Sonhos, então eu tenho que filtrar, para não ficar repetitivo. Sim, para a gente poder ir para o teatro e ver sempre uma coisa diferente, uma coisa nova. Sempre uma novidade. É, tem sempre uma novidade. O Vendedor de Sonhos está em cartaz também. Está, está viajando. Está viajando agora. Nós trouxemos aqui o ator. Me diz uma coisa, você fez essa adaptação. Vamos começar falando da peça mesmo. Fala um pouquinho da história, um pouco desse enredo, para a gente poder ficar aguçado. Então, Marco Polo é o personagem principal e ele é um neurocientista ateu. E ele meio que invade uma reunião da ONU para colocar as questões do universo mental. que a gente pisa, a gente não pisa, a gente não caminha no solo da mente, da emoção, que ele considera um planeta, planeta mente, planeta emoção e planeta terra. Marco Polo chama? Marco Polo, é o personagem principal. E ele é desafiado, então, a... E Jesus? Jesus era um homem com inteligência emocional? Ele sabia gerir seus sentimentos? Ele é indagado por alguém da plateia por isso. E aí ele fala, não, eu sou ateu e não investigo. Eu não sou católico, não tenho nenhuma religião, então, eu não vou estudar o evangelho para isso, né? E aí ele é convidado para participar em Jerusalém de uma outra reunião da ONU. Na primeira ele invade, na segunda ele é convidado para falar sobre a gestão da emoção. E, de novo, ele é indagado sobre Jesus. Se Jesus era um homem inteligente, né? Se ele tinha essa gestão emocional. Então, ele começa a estudar a mente de Jesus através dos manuscritos de Lucas. Doutor Lucas, nosso apóstolo querido. E aí a peça vai transitando pela pesquisa dele. E aí, assim, os momentos presentes históricos estão ali, né? A entrevista de Lucas a Pedro, encontro de Lucas com Paulo de Tarso, a entrevista de Lucas com Maria, que eu considero nesse espetáculo, assim, um jornalista. É o papel do jornalista, né? E ele, como pesquisador, vai viajando por toda essa história. E ele vai viajando, vai transitando por toda a história. Ele e os outros, porque aí ele convida, então, dois teólogos, né? E aí dois ateus para debater isso. Até chegar a uma conclusão. Não sei que conclusão, gente. Não vou falar. Não, não. Aí é a surpresa. Mas como é interessante a gente olhar para isso, porque ele faz toda essa pesquisa com foco nas emoções e no mental. Só que aí ele é obrigado também, dentro deste trabalho de pesquisa, a investigar a Maria, a mulher Maria. Não aquela que nós estamos habituados a ver dentro da religiosidade, né? Então, é uma outra visão de quem era Jesus, de quem foi Paulo de Tarso, de quem foi Lucas e de quem foi Maria. Porque a gente sempre vê Maria como a mulher que sofreu muito, a que teve o filho morto nos braços, a mãe consoladora, né? Mas existe uma outra mulher por trás daquela. E é esta que ele debate. E é esta mulher que é mostrada durante o espetáculo. A gente vai ver, então, uma outra Maria na peça. Vai ver uma outra Maria. Vai ver a Maria como é, na história, mas vai ver o estudo dele sobre a mente dela. E para você adaptar tudo isso, sem olhar para a religião por dentro, como que foi? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque, assim, eu sou espírita, desde a infância. Eu sou uma estudiosa também. E quando você olha para Jesus, você não consegue dissociar ele da religião, do nosso mestre, né? Daquele mestre que nos ensinou através do evangelho. Olhar para ele de uma forma mais fria foi muito difícil para mim, não vou negar, não. Até pelo histórico religioso que existe com você. Mas também foi surpreendente descobrir uma outra face, aquela que a gente não vê, porque a religiosidade meio que camufla. Porque a gente não pode esquecer que ele foi um homem de carne e osso que viveu na terra. Ele chamou Maria de mãe. Mas a gente não consegue ver isso, não é? A gente vai além, né? A gente vai. É tudo muito etéreo, né? É como se estivesse muito distante de nós, da nossa realidade. E não é. E não é. Era uma família. Era uma família. Como a nossa, né? Com suas dores, com suas emoções. Exato. Então, assim, como será que foi para Jesus dizer para a mãe que ele ia ter que seguir o caminho dele? Ele tinha que ir. Como foi, né? Como foi isso? Como é que a gente pode imaginar? Como ela recebeu isso? Como ela recebeu? E o que ela escolheu? Caminhar com ele. E esses personagens, eles se encontram na história? Ou quando a gente fala de Jesus, quando se fala de Maria, de Paulo, de Pedro, são simplesmente os nomes deles que surgem? Não, não. Eles estão presentes. Eles estão na peça. Estão presentes. E aí ficou bem dosado, porque existe um debate, o debate por muitas vezes fica bem acalorado, às vezes convergem para uma consolidação do assunto, mas o que vai tocar o público? São as imagens, né? Vai ficar na mente. Vai ficar na mente. Não tem como ver o Lucas em cena, conversando com Maria e ela dando o relato de como foi a vida dela, desde o anúncio do anjo até a morte de Cristo. Não tem como o Paulo de Tarso contar como foi a conversão sem se emocionar. Então, esses são momentos históricos que nos emocionam, independente da religiosidade. E a gente pode nem se lembrar de algumas dessas situações, tendo lido esse trecho ou não, e de repente é tocado e aquilo vira uma reflexão para quando sair da peça? Então, essas reflexões estão bem presentes, mas totalmente à parte da religiosidade. Augusto Cury participou com você, ele deu os pitacos? Ele sempre dá, ele é ali ferrenho e me dá ideias também, a gente conversa bastante, por isso assinamos juntos a adaptação. Porque ele é um mestre e eu tenho muito o que aprender com ele. Ele é o autor, né? Nossa, ele é muito sensato, mas ele tem uma sensatez amorosa, sabe? É difícil de encontrar uma pessoa com aquela característica. E eu tenho muito a agradecer, porque eu tenho aprendido tanto com ele. E essa já é a segunda peça que você trabalha com ele. É a terceira, já está escrita. Uau! Primeiro foi Vendedor de Sonhos, que agora está viajando. Já fez a sua curta temporada aqui em São Paulo. Pegou a pandemia no meio do caminho. Pegou. Mas acaba voltando. Essa peça agora que vai estrear. O Homem Mais Inteligente. O Homem Mais Inteligente da História. Que tem uma pré-estreia na quinta-feira. A gente vai dar todas as informações para você. Que pode também nos acompanhar no vibemundialfm.com.br. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Se quiser mandar alguma mensagem, eu estou com o Facebook aberto aqui. Ok? Aí a gente vai passar todas essas informações. E tem a estreia, que é no próximo... Não amanhã, no outro sábado 4. Isso. No Teatro Fernando Torres. Teatro Fernando Torres, que aí é no Tatuapé. É. E aí segue a temporada. Temporada, por enquanto, de... De dois meses, a princípio. Por enquanto, né? Porque a gente sempre torce para que o teatro agora retome a vida normal e se amplie. Eu acredito que, assim, o público vai ficar muito aguçado para querer ver o que está acontecendo. Ai, vamos ver, gente. Vamos ver na estreia. Vamos lá. Quem está no elenco? Gil Hernandes, Murilo Enforsato, Priscila Edminger. Ivan Parente, Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi e Marcelo Gomes. Marcelo Gomes. Um elenco. Um elenco bom. Interessante. Um elenco bom. Gil Hernandes está mandando muito bem de Marco Polo. É o Gil Hernandes que está de Marco Polo? É, o personagem principal. A Bianca faz Sofia assistente dele. E ela fica como mediadora desse debate. Interessante que a gente aborda também nesse espetáculo um tema de violência contra a mulher. Atualíssimo. Atualíssimo. O personagem da Sofia, ela sofreu um abuso e ela perdeu o bebê por conta desse abuso físico e ela também sofria de vários abusos morais e emocionais. Estamos falando de uma Sofia dos tempos modernos ou de uma Sofia da história lá de trás? Não, não. Sofia dos tempos modernos. De agora. Então a história, ela transita. Ela transita. Ela passeia entre... Na vida contemporânea. Exato. E lá no passado. E lá no passado. No histórico. Como que foi montar esse elenco? Você participou ativamente? Você é diretora da peça. Então você participou ativamente disso? Então, o Marcelo... O Marcelo, não. O Marcos Veríssimo, ele nos traz um elenco e aí eu avalio o que ele pode fazer dentro do espetáculo e aí a gente forma essa equipe. É uma equipe bem grande. Cada um com sua função, né? Porque assim, é uma orquestra. Tudo tem que estar funcionando. O instrumento tem que tocar na hora certa. Totalmente. E a gente falou em instrumento, tem que tocar na hora certa. Eu já fiquei pensando. Temos todo um trabalho de figurino, de sonoplastia. O figurino de época está deslumbrante. O cenário. Então, o espetáculo, ele é ambientado no cenáculo, onde aconteceu a Santa Ceia. Hoje, em Jerusalém, é utilizado para algumas reuniões importantes. Ainda é utilizado esse espaço. Se eu não me engano, foi tombado pela Unesco. E é um lugar maravilhoso. Então, nós trouxemos a ambientação desse debate para o cenáculo. Porque converge com as cenas épicas e ali o contemporâneo está presente. Quando a gente fala de uma história como esta, a gente está trazendo dados históricos. Dados históricos. Estamos também trazendo fatores importantes das nossas emoções. Exato. Porque o Cury, ele traz muito a gestão emocional. Sim. O quanto é importante, o quanto a gente viu durante essa pandemia, que gerir as emoções tem uma importância tão grande, parece que daqui para frente não vai mudar. Fundamental, eu diria. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.